Gente, o bom exercício para vocês praticarem com seus cães, principalmente pessoas que têm cachorros agitados, naturalmente excitados como a Kika, você pode trabalhar o place, que é um exercício que eu falo sempre nos meus vídeos, que é você especificar um local onde o cachorro tem que ficar sentado, deitado, durante um período de tempo, porque a chave desse exercício é a duração, e aí sim você pode começar a inserir o que a gente chama de distrações. Para a Kika, principalmente, as distrações são você, a sua necessidade, a sua intenção de fazer algum engajamento físico com ela, de afeto, então, eu vou fazer algumas coisas para vocês verem mais ou menos como isso funciona. Eu estou usando o colar eletrônico com ela, que ela já usa há bastante tempo, e eu estou usando o zico como distração. Kikinha! Não? Place. Kikinha, Kikinha, Kikinha! Assim. Hum, então eu vou demonstrar um pouco de intenção, de excitação, para ver até onde ela tolera, e eu vou pagar quando ela tolerar. Kikinha, 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 Kikinha. Kikinha, 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 Kikinha. Para ela é muito difícil isso, porque a Kikinha adora pessoas, ela adora engajamento físico, mas é importante ela trabalhar isso, porque eu quero que ela seja uma cachorra que saiba respeitar outros cães, saiba respeitar outras pessoas, principalmente em lugares públicos, quando as pessoas tendem a fazer isso com ela, né? Kikinha, 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 K E vocês podem criar um intervalo maior pagando, não precisa pagar o tempo inteiro, não precisa ser imediato o tempo todo, mas o importante é ela saber que ela vai receber alguma coisa por isso, principalmente nessa primeira fase de fundação. Quem é a minha quiquinha? Quem é a minha quiquinha? Quem é a minha quiquinha? Yes! A marcação que eu estou fazendo é verbal, mas quem usa clicker normalmente vai marcar exatamente nesse momento. Quando você vê que o colchão segura, controla o impulso dele, é a hora de você pagar. Então, até as vezes que eu venho e estou alimentando o zico aqui, é uma forma de distração, é mais uma distração para ela. Quiquinha, quiquinha, quiquinha! Yes! Então é isso, gente. Isso é um vídeo curtinho, um exercício bacana que vocês podem fazer em casa, principalmente para preparar os cachorros de vocês. Quando vocês vão ter visitas ou vocês sabem que vão ouvir pessoas que tendem a agitar demais os cachorros de vocês, é trabalhar o place bastante com duração e distração. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida sobre esse exercício, deixa nos comentários aqui desse vídeo. Yes! E a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Vai, quiquinha! Vai, quiquinha! Tchau, tchau!